Para iniciar a comparação, o ASUS Zenfone 5 Selfie é um smartphone 4G dual chip com 16 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy J8 também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15,9 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Zenfone 5 Selfie tem tela infinita de 6 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal dupla de 8 e 20 megapixels com flash. Já na parte da frente do J8, temos display infinito de 6 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 16 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do Zenfone 5 Selfie, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 16 e 8 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do J8 também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal dupla de 16 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Zenfone 5 Selfie chega de fábrica com o sistema Android 7.0 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o J8 vem com o Android 8.0 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 3300, o Zenfone 5 Selfie tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 2 TB. Do outro lado, o J8 conta com bateria 3500 e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do Zenfone 5 Selfie são o desbloqueio por reconhecimento facial e o ângulo de 120 graus nas câmeras frontal e traseira. E os destaques finais do J8 são o design de borda curva com pegada confortável e o desbloqueio por reconhecimento facial. Demais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.